Porque a garantia que foi dada pelo governo do estado para a construção da Arena das Dunas, o governo entregou para a OAS de bandeja as melhores riquezas do estado. Só quem não vai perder absolutamente nada com isso chama-se OAS. Ela não corre nenhum risco, porque tudo que tem de melhor no Rio Grande do Norte foi dado de bandeja. Foi um ataque de megalomania que o Brasil sofreu, não precisava ter 12 sedes de Copa do Mundo. Veja que Curitiba não está pronto, Manaus não está pronto, Cuiabá não está pronto. São Paulo, o palco da abertura também não está pronto. Pois então, por quê? Porque houve um ataque, tinha que concentrar, concentrar 3, 4 sedes e acabou. Justamente por ser um país continental, quer dizer, foi um ataque derrumpante aí muito grande e que eu tenho a impressão que o rombo que vai ficar desta Copa do Mundo no Brasil, Camila, ele vai ser sem tamanho, é um buraco sem fundo. Como é que vai ser resolvido? Talvez os meus netos, os teus filhos, eles saibam responder lá na frente como é que vai ser resolvido, porque eu sinceramente não sei. Ok, Marcos Lopes, a gente vai para um rápido intervalo e na volta...